De acordo com o Estatuto de Roma acerca do Tribunal Penal Internacional, julgue o próximo item. Os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional prescrevem em 30 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 29 Imprescritibilidade Os crimes da competência do Tribunal não prescrevem